Requerimento 96, barra 2021. O vereador que este subscreve quer a mesa diretora após ouvir o coleno plenário que encaminha ofício com cópia o presente requerimento à prefeita Ilda Salgado Machado para que faça parceria com as agências bancárias Banco do Brasil, Sicredi, Instituição Financeira Cooperativa e Bradesco, para que os serviços de pagamento de tributos municipais, ISSSS, IPTU, ITBI, Avaraz e outros sejam disponibilizados aos munícipes, pois no Distrito de Culturama só oferece uma agência bancária, trazendo dificuldade e transtorno aos moradores. Sendo assim, a parceria entre as agências bancárias facilitará para que cumprem com os seus deveres. Está em discussão o requerimento. A palavra do vereador Laurindo Barba. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Terça-feira eu trouxe aqui essa questão do recebimento dessas parcerias com esses bancos. Inclusive, era só da Caixa Econômica Federal. E o Sr. Presidente me deu essa ideia que fizesse uma parceria com esses outros bancos, o vereador Nelson, que era de muita importância para todos os moradores do nosso distrito e daqui de Culturama. para que a prefeita fizesse essa parceria com esses bancos, porque até mesmo não criava um tumulto num banco só. E se os vereadores aqui emendarem esse apoio, e a prefeita Hilda olhar com carinho isso aqui, que é de muita subimportância para todos nós do município de Fatima do Sul, nós todos ficaríamos agradecidos. Continua em discussão o requerimento. Parabenizar o vosso requerimento, vereador. É de muita importância realmente isso. A gente vê na época de PTU, aquela lotérica, fica uma semana lotada, filas e filas. E a prefeitura não tem nenhum gasto com isso aí. Basta fazer um convênio com qualquer instituição financeira, você paga da sua casa. Mas muitas pessoas idosas, às vezes, não têm ainda o tato com isso aqui. Eles preferem ir pessoalmente. Por isso ficam aquelas filas enormes lá. E isso aí facilita. São novos tempos e nós vivemos nesses novos tempos. Nós temos que se adaptar a isso. E o vosso requerimento vem em acordo com essa necessidade. Esperamos que a prefeita Hilda realmente faça isso. Já em outra época tinha com o Banco do Brasil. Não sei por que foi rompida essa questão, mas esperamos que ela faça análise e principalmente em Culturama. As pessoas têm que talvez vir de lá até Fátima do Sul Vicentino para fazer essas questões. Então, isso vai facilitar enormemente a vida das pessoas. O senhor está de parabéns por apresentar essa matéria de interesse da nossa comunidade. Continua em discussão o requerimento.